Olá minhas seguidoras arrasadoras, vamos falar de persona hoje que é um assunto tão básico no marketing digital e ao mesmo tempo tão essencial e muita gente ainda não entende isso e hoje nesse vídeo vai acabar essa dificuldade, eu garanto, então fica comigo até o final. O que é persona gente dentro aqui do mundo dos negócios e do marketing? É um estereótipo de um cliente ideal, é um personagem semifictício que você vai desenhar na sua cabeça e no seu papel daquele tipo de cliente que é comprador para o seu negócio e por isso mesmo podem existir vários personagens, a gente só não pode desfocar muito, vamos já falar sobre isso, sobre quantas pessoas ter, mas é claro que dentro de um público alvo que é o seu universo comprador, daquele nicho que você atua, existem alguns perfis de clientes, alguns estereótipos para os quais a gente pode se comunicar caso a gente entenda que eles têm potencial de comprar o nosso produto ou serviço e também caso a gente entenda que a gente quer falar para aquele público. Então, na hora de definir uma persona, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é essa né, qual é o público que eu quero servir? Quem é esse cliente ideal para mim com quem eu quero trabalhar, me relacionar? Então isso aí, isso daí já é um critério, já é um crivo para você definir quem são as pessoas ou a quantidade de pessoas que você vai ter. E é claro também que isso depende do tipo de negócio que a gente está falando. Se eu vendo um infoproduto, um curso, e eu estou falando na internet, com vídeos gravados, com páginas de vendas, com scripts de vendas, é claro que quanto mais direcionado eu for para aquele tipo de persona e não ter muitas pessoas e quanto mais específica for a minha linguagem, a minha comunicação, mais eu vou conectar. Eu não vou ter oportunidade de estar no um a um com as pessoas né, para entender a cabeça delas, para quebrar objeções, para falar coisas que geram identificação. E quando eu vou para um negócio físico, um negócio local, por exemplo, uma multimarca né, numa cidade ou um restaurante numa cidade, é lógico que esse negócio vai acabar tendo várias personas. O e-commerce também, você pode definir mais personas, então o que eu geralmente indico é que quem está começando um perfil no Instagram e que quer monetizar a partir de conhecimento, vender depois cursos, mentorias, consultorias etc, quanto mais direcionado você for para aquele público e não ter muitas pessoas né, reduzir ao máximo para uma, duas, três, eu acho que três está mais do que bom para a gente trabalhar, mais a gente vai ser visto por aquelas pessoas como especialistas e mais a gente vai estar realmente prendendo a atenção das pessoas, porque a gente pode chamar a atenção das pessoas por um conteúdo e aí no dia seguinte ela volta no nosso perfil do Instagram, a gente está falando para outro público, aí dispersa né, aí repele, aí você fica naquele estica e puxa, atrai um tipo de público e perde porque aí os próximos dias ela não vê mais um conteúdo que ela identifica que é para ela né, ela vai se desconectando de você porque tem alguém em outro perfil falando algo mais direcionado para ela. E obviamente você vai numa multimarca né, numa loja, num negócio local ou outro negócio gente, uma clínica, você pode ter várias personas que são esses personagens, então quem é a mulher que compra aqui nessa clínica? Ah, tem aquela empresária estilo rica, não sei o que lá, tem a funcionária pública que tem muita grana para gastar e tem mais uma rotina mais light, enquanto que a profissional não tem uma rotina light. Vocês notaram que abriu uma porta, minha filha entrou, veio aqui, me pediu um negócio e eu tive que parar o vídeo e eu vou continuar o vídeo daqui mesmo né, a gente está fazendo essa série justamente para mostrar aqui que pode ser mais leve, pode ser mais simples fazer conteúdo. Então voltando aqui, vamos aos exemplos práticos aqui. Eu tenho um curso de marca pessoal, eu identifiquei que alguns tipos de persona podem se beneficiar muito do meu. Tenho a profissional que é autônoma e liberal, com certeza absoluta, o nome dela é o próprio produto, ela vai construir uma marca, mas eu também tenho empresárias de negócios físicos presenciais, que também existe um trabalho de marca pessoal para fazer né, para aumentar o nível de engajamento de influência dela com com os funcionários, com as pessoas que elas querem inspirar né, atrair talentos, com a presença delas na praça delas, onde elas atuam, como empresário de influência e a partir dali gerar novos negócios, atrair parcerias e tal. E eu também posso colocar o trabalho de marca pessoal numa perspectiva de uma pessoa comum, que às vezes está até aposentada, não está nem trabalhando, não está querendo vender nada, não está querendo monetizar, não é o principal objetivo dela, mas o trabalho de marca pessoal vai fazer muita diferença na vida pessoal dela, no legado que ela quer deixar daqui pra frente, ela quer continuar a ser útil, produtiva. Portanto, o que que a gente pode fazer? Mapear quais são os possíveis públicos compradores do nosso tipo de solução, daquilo que a gente está oferecendo de produto e depois fazer uma decisão de para quem exatamente a gente quer falar, se a gente vai falar para os três no nosso perfil, com coisas mais específicas ou não, se a gente vai focar em um, e aí não quer dizer que os outros que também têm uma certa consciência, se interessam pelo produto, não quer dizer que eles vão comprar, mas você vai ser mais certeira, mais assertiva. Eu vou dar mais um exemplo, vamos imaginar aqui um público corporativo que está dentro de empresa, que quer crescer na carreira, que quer construir um nome, ou até aquele que quer sair da empresa fazer uma transição de carreira. É mais uma persona do assunto do produto de marca pessoal, que eu poderia estar falando muito diretamente para ela. Aí, por onde passam as minhas decisões, né? Primeiro, olhar quais são os ativos que eu já tenho. Eu já tinha uma audiência compradora de outros produtos, quando eu lancei esse produto, e a minha audiência, ela está muito concentrada em autônomos e profissionais liberais, mulheres que são empreendedoras, eu presas, também tem essa divisão de gênero, que essa é a mais básica, a primeira que você tem que fazer, esses aspectos demográficos. E depois você vai lapidando esse perfil desse cliente por comportamento, por estilo de vida, por coisas que ela gosta e pelo tipo de cliente que você quer trabalhar. Você começa a desenhar esse personagem e falar coisas para repelir o tipo de cliente que você não quer trabalhar e o tipo de cliente que você quer trabalhar mais. Não quer dizer necessariamente que a persona tem que definir, porque é só a dona Maria com a idade tal da profissão tal. Isso a gente faz por um efeito didático, tá? Mas a gente tem ali que separar em pequenos grupos de pessoas que por si só definam um estereótipo que é levemente diferente desse, desse e desse. Quando que dá para a gente trabalhar mais uma persona? Quando todo mundo tem o mesmo objetivo, o mesmo interesse, mesmo que os backgrounds das pessoas sejam diferentes. É o caso do produto de marca pessoal. Eu posso ter diferentes personas, não muitas, mas eu falei aqui de três ou quatro, mas que tem os backgrounds diferentes, mas que o trabalho de marca pessoal poderia levá-los para atingir alguns objetivos que são comuns, interesses em comum. Já quando você tem um produto muito específico, isso é ótimo também na internet, quanto mais nichado, melhor. Vou dar um exemplo. exemplo, você quer falar para uma mãe que tem um filho que é pequeno, assim, até um ano de idade e essa mãe não conseguiu fechar o gap da maternidade, né? Outro dia eu aprendi esse termo com a Fabi Scaranze, adorei. E ela quer voltar a trabalhar sem sentir culpa e ela quer ver o que ela pode fazer para trabalhar de casa com os filhos e tal. Então, assim, público super nichado, super específico, uma persona. E aí você tem que abrir mão de falar o seu conteúdo e bolar produtos e serviços, assessorias e tal, para outras mães com filhos de outras idades e tal, tal, tal. Também vai depender do tamanho desse mercado, né? Você vai fazer testes, vai depender se você tem conexão emocional com esse nicho e com esse tipo de público, se você quer trabalhar com esse tipo de público. Você pode fazer pesquisas através de WhatsApp, em grupos de mães da escola, entender quais são as dores e desejos desse tipo de público, tá bom? Eu vim aqui hoje falar o seguinte, é muito importante, é básico a gente definir personas, porque a gente vai conectar mais, vai ter mais ressonância, o conteúdo vai ficar muito mais interessante, a comunicação vai ser mais assertiva. Não quer dizer que eu tenho que trabalhar só um, mas cuidado, porque às vezes você não está variando só a persona, você está falando para vários nichos, que é diferente, porque o nicho é a segmentação do mercado, né? É para quem você fala e o tema que você fala. E dentro de um nicho podem ter várias pessoas e tem gente que quer falar para vários nichos e às vezes são coisas diferentes e aí conecta e desconecta, conecta e desconecta. Imagina você pegar dentro do mercado de maternidade, que é um segmento enorme, todos os nichos de mães e querer falar para todas. Não vai conectar, né? Porque o problema que uma está passando aqui com o filho pequeno não tem nada a ver com a outra que já está adolescente e vice-versa. Então é uma questão também de analisar estrategicamente se cabe ou não você trabalhar com várias personas de acordo com o seu tipo de produto ou serviço. Tarefa de hoje vai ser o seguinte, coloca aqui embaixo qual é o seu nicho e se dentro do seu nicho você trabalha com mais de uma persona, esses personagens que você definiu, qual é a dúvida que você tem que a gente vai tentar se ajudar. Não só eu vou responder, mas pessoas aqui da audiência também que podem ser suas personas e elas vão poder responder sobre as dores delas e te dar conselhos também. E é até bom para identificar pessoas com as quais você pode fazer pesquisas, ok? Esse vídeo passou do tempo hoje, mas eu acho que valeu a pena. Vocês gostaram da explicação? Foi legal? Quero ouvir seu comentário aqui. Um beijo!